Bom, obrigado, obrigado. Eu não sei, não sei se vocês têm acompanhado a imprensa, as notícias, não só do Brasil como do mundo, mas saiu em tudo que é lugar, pra não falar repercutiu, que eu não sei essa palavra, que simplesmente, agora é tarde, ganhou mais uma vez o troféu imprensa! Dois anos a gente ganhou? Duas vezes? Dois anos, a gente é bi, a gente é bi. A gente é bi, mas cadê o negócio? Eu não vi até agora a estátua. Quem sabe um dia a gente pode buscar, não é? Tô torcendo aqui. Agora eu não sei se a plateia é fã do Agora é Tarde ou do Troféu Imprensa, porque troféu, eles gostam do Troféu, Agora é Tarde, cagou, Agora é Troféu Imprensa. Não, mas não era, só vamos comentar, obrigado. Obrigado pela espontaneidade. Espontâneo, né? Marcelo, Marcelo, qual que é o nome disso? Espontaneidade. Espontaneidade, exatamente. Eu fiquei muito feliz de receber esse troféu, inclusive, de recebermos, né, esse troféu, inclusive quando a gente foi premiado, todos nós aqui, né, menos o Marcelo, que eu não vou dar o troféu pra ele, eu derreto e compro outra coisa pra mim. Mas lembrei de uma declaração que o dos indicados ao prêmio fez há um tempo atrás. Inclusive, um dos indicados ao prêmio, o Jô Soares, que perdeu pra gente, ele falou há um tempo atrás que a gente não poderia ter um programa desse e isso me motivou a correr atrás do prejuízo pra me tornar uma pessoa mais culta, não é? Vamos relembrar. Um programa que não dá pra você fazer com 30 anos, com 25 anos, você não tem ainda o conhecimento, o conhecimento, o conhecimento, apenas que você conhece. Não. Não sei conhecimento. Música Música Marcelo, quero agradecer ao Jô Soares por essa dica que eu sou burro, assim, e não poderia ter um programa desse, e isso me motivou a ganhar de você esse prêmio dois anos seguidos. É só a minha opinião, eu não sei porque eu sou muito jovem e não sei de porra nenhuma. Ah, então não fode. Ah!